Eu convidei a mesa por ocasião da assinatura. O povo americano, eles são realmente voltados para o interesse da sua nação. Muda o governo, pouca coisa muda. Acredito que todas as coisas que assinamos com o governo Trump serão mantidas com o governo Biden. Acredito nisso aí, porque afinal de contas, todos nós ganhamos. Não é apenas o americano, é o Brasil também. Ficamos 20 anos aguardando o momento para botar para frente o Centro de Lançamento de Alcântara. Foi feito em 2019 com a assinatura e depois com acordo da Câmara, através da Comissão de Relações Internacionais, cujo presidente era o deputado Eduardo Bolsonaro. E agora estamos com uma realidade aqui. Isso aqui realmente nos coloca no seleto grupo dos lançadores de satélites. Plano emergencial, o senhor fala que não pode ser eterno? Comenta, presidente. Eu acho que você respondeu para você, você já respondeu. O Eterno, a aposentadoria, o BPC, e é uma questão emergencial, porque custa caro para o Brasil. É um endividamento enorme para o Brasil. Está quase certo, não sabemos o valor, com toda a certeza, pode não ser, a partir de março, três, quatro meses. É o que está sendo acertado no Executivo e para o Parlamento também, porque temos que ter responsabilidade fiscal. Agora, não basta apenas conceder mais um período de auxílio emergencial. O comércio tem que voltar a funcionar. Tem que acabar com essa história de fecha tudo. Devemos cuidar dos mais idosos e quem tem comorbidades. Do resto, tem que trabalhar. Caso contrário, se nós endividarmos muito, o Brasil pode perder crédito, né? E daí a inflação vem, a dívida já está em 5 trilhões de reais, daí vem o caos. Ninguém quer isso aí. A agência é diferente do Banco do Brasil, a Caixa Econômica. Conversei, troquei mensagem com o Pedro Guimarães, porque ele está abrindo quase 80 agências agora, nesse princípio, para cidades com mais de 40 mil habitantes. Aqui tem em torno de 25 mil. E só tem uma agência da Caixa e outro banco particular. Eu perguntei, foi perguntado em mensagem, se cabia uma agência da Caixa, porque ela tem um papel social enorme, diferente do Banco Particular, ou até em parte o Banco do Brasil. Ele falou que podia sinalizar, que era um pedido aqui do senador e dos deputados Cidraes que estão me acompanhando. Ok? Obrigado, com certeza.